Entrada, como é que tá o céu de Maringá? Dá pra mostrar pra gente, Erickson, boa tarde. Unidade Básica de Saúde, vamos falar sobre esse assunto já já. Só mostra pra gente como é que tá o céu aí, tem condições? Pede pro Jean, por favor, dá um passeio no céu e pra mostrar pra gente como é que tá. Isso, Jean, muito obrigado. Algumas nuvens e alguns locais da cidade um pouco mais carregados. Tem aí a previsão de chuvas isoladas, ou seja, chove aqui, não chove lá. Mas a previsão do tempo parece que vai se confirmar. Que venha, se for pra vir, chuva na quantidade certa. E apenas chuva, viu? Porque eu tenho um pavor, tenho um medo, como a maioria das pessoas, né? De granizo, de raio, de vento e até mesmo de chuva forte que causa enxurrada e estragos aí. Agora sim, Erickson Rezende, tudo certo, posicionado. Vamos falar de campanha de vacinação. O povo diz que tá por aqui com a gente. É todo dia essa história, mas é assim, nós vamos batendo aí até que a gente consegue fazer. Pelo menos nós estamos fazendo a nossa parte, né? Oi, Robson, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. Só voltando ao assunto, né? Deu tempo de eu arrumar meu cabelo, ó, certinho, ó, tudo em ordem, tá? Foi o tempo aí que você pediu, já tô ajeitadinho. E falando agora sobre saúde, isso mesmo. Mesmo a gente repetindo, repetindo, repetindo o assunto aqui, muita gente ainda não atendeu ao apelo de vir às unidades básicas de saúde, mais conhecida como postos, para tomar a vacina contra a dengue. Olha só, hoje nós estamos aqui na UBS da Zona 7, né? Nesse momento, muitas pessoas estão lá dentro, na sala de vacinação, à espera pra tomar a dose, pra ser imunizado contra essa doença que é bastante perigosa. Não é apenas um chazinho aí de mel com limão e alho que vai resolver o problema, não. Dependendo do vírus, a gripe mata e é perigosa, viu? Por isso, sábado agora, dia 1º de junho, será mais um dia de vacinação. As 33 unidades de saúde de Maringá vão estar abertas para atender as pessoas que ainda não procuraram pra se imunizar contra a gripe. Não vai ser só contra a gripe a vacina disponível nesse sábado, também contra a febre amarela. O Paraná já teve 16 casos confirmados e uma morte que ocorreu em março deste ano por causa da febre amarela. Então, pega lá sua carteirinha de vacinação, dá uma olhadinha, febre amarela está em dia, se não está em dia, já aproveite este sábado e venha até os postos de saúde. Uma coisa a ser lembrada, a unidade de vacinação que fica na Secretaria de Saúde, na Avenida Prudente de Moraes, está fechada, porque a Secretaria está em reforma. A unidade do Maringá Velho também não vai atender neste sábado, porque o posto está funcionando num lugar provisório, enquanto o local, a sede, está passando por reformas. Teve dúvidas? Dá uma ligadinha no telefone da Secretaria de Saúde, anota aí, ó, 3218-3120. Vou repetir, 3218-3120. Teve dúvidas? Dá uma ligadinha lá que o pessoal passa certinho qual a unidade básica de saúde mais próxima da sua casa para que você, então, tome a vacina contra a gripe ou contra a febre amarela, Robson.